A ideia da conta satélite é que ela é uma conta que fica em torno da conta central, do Sistema de Contas Nacionais. Vou falar um pouco do que é o Sistema de Contas. O Sistema de Contas é um grande cruzamento de informações sobre produção, imposto, consumo, exportações e importações. É um cruzamento de dados que tenta chegar em informações consistentes sobre geração de renda, sobre consumo, sobre investimentos, e o número mais famoso que sai daí é o PIB. A ideia da conta satélite é desagregar algum setor de economia, pegar uma parte desse sistema e ter informação mais detalhada sobre essa parte para facilitar a análise desse setor. Pode ser o turismo, pode ser a saúde, existem contas satélites sobre vários setores econômicos. E fazer isso usando a mesma metodologia do Sistema de Contas permite que a gente tenha números comparáveis. Na hora que eu quiser dizer que a renda gerada no turismo representa tanto por sendo a renda gerada na economia, eu vou saber que esse percentual é um percentual bom para ser usado porque o cálculo para chegar nessa renda gerada foi o mesmo usado para todas as atividades da economia no Sistema de Contas. Então, eu estou comparando coisas que são realmente comparáveis. Se eu quiser dizer que o consumo de bens e serviços típicos, característicos do turismo, representou tanto por cento do consumo, eu sei que eu posso fazer essa comparação porque os dois foram calculados do mesmo jeito, com os mesmos conceitos, com as mesmas definições. E é por isso que a conta é uma parte do Sistema de Contas Nacionais. O Manual Internacional de Contas Nacionais prevê, ele tem um capítulo sobre contas satélites. A ideia é a partir daí. Quais são as informações básicas que a gente tem no Sistema de Contas e que a gente, a princípio, deve ter também numa conta satélites? A gente tem o valor da produção, o consumo intermediário, o José Francisco já falou isso, quer dizer, para produzir serviços de transporte aéreo, você teve que consumir combustível de avião, de combustível de avião a papel para emitir passagem. Isso é o consumo intermediário. Se a gente tirar isso do valor da produção, a gente vai ter quanto as empresas de transporte aéreo geraram de renda, quanto elas adicionaram de valor para a economia. Pode ficar um pouquinho mais? A gente tem também, nas contas nacionais, e espera-se que a gente tenha numa conta satélite, um número de ocupações. E vale a pena gastar um pouco mais de tempo aí, porque, como a maior parte da informação sobre ocupações vem de pesquisas econômicas, pesquisas que vão na porta das empresas e perguntam quantas pessoas trabalham aqui, o que você produz, o resultado que a gente tem é o número de ocupações, não o número de pessoas empregadas. Então, quando a gente falar daqui a pouco sobre ocupações, a gente tem que saber que uma pessoa pode ter mais de uma ocupação, ela pode trabalhar em três lugares. E o que a gente vai ter hoje, tanto nas contas nacionais quanto na conta satélite, é o número de ocupações. A gente tem também remunerações, que dizem salários em cargos trabalhistas, e tem o consumo, que é especialmente importante no caso do turismo, porque o turismo vai ser definido pelo consumo. A gente vai ver que a gente tem hoje, o IBGE produziu já uma publicação chamada Economia do Turismo, que ela não mostra exatamente o turismo, porque ela fica devendo o consumo. A gente vai...